E aí pessoal, bem-vindo a BGS e hoje estamos aqui de frente com o FIFA Então vocês veem que já tem o Batman Arkham Origins e o FIFA aqui atrás A gente vai dar uma passadinha ali e ver como é que tá esses dois estantes E a gente vai ver como é que é, vamos lá agora Bom pessoal, aqui a gente tá no estante da Warner Bros e aqui tem o Batman Já tem um monte de gente aqui na frente, já na fila Então aqui tá vários videogames com o jogo do Batman, o jogo do Batman aqui, como vocês podem ver E assim, temos o Batman ali na frente, uma escultura bem grande e estamos bem aqui de frente Aqui do lado tá o BF4, são em computadores, eu não vi se tem ainda no console, eu vou ver daqui a pouquinho E aqui atrás de mim está a Arena FIFA, tá rolando um monte de jogo lá e parece que tá rolando com sorteio da bola oficial do FIFA Vamos ver um pouco mais como é que tá aqui pra frente aqui Mas aqui do FIFA parece que tá bem interessante, bem legal, o pessoalzinho tá jogando aqui, o molecada já tá jogando bem de boa Bom, o FIFA já foi lançado esse mês, eu vou mostrar só um pouquinho como é que tá no Xbox 360 a imagem dele Tá bem legal, mas muitos já conhecem Bom, aqui estamos com o Disney 20, jogando com o Sully, parece um jogo bem legal, interessante Eu vou jogar daqui a pouquinho ali, mas é aquele jogo onde a Disney quer ganhar dinheiro com os personagens Você compra o personagem, insere ele em uma base e ele vai para o jogo galera E lá nos tem milhões de possibilidades dentro desse jogo Esse aqui é para o Xbox, já já vou estar ali jogando pra mim ver como é que é Parece ser bem interessante, o cara não consegue sair do lugar ali, mas beleza E assim, é um jeito bem fácil, a Disney tá ganhando dinheiro pelo que eu percebi Mas vamos ali e vamos ver se realmente o jogo compensa ou não E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?